o pessoal estamos aqui com o erlando dias ele vai fazer esse ônibus para ele divulgar o trabalho dele o erlando dias ele só tinha essa foto pessoal aí foi o que deu pra mim fazer aqui com esse ônibus aqui é a única foto que tinha a foto do cd então estamos aí aqui a gente não deixa ninguém sem fazer o o vídeo né que é a única foto que tinha era essa e não tinha mais nenhuma as outras fotos não precisava ser que fazer com essa aí tá tudo bem tem aí o nome das músicas aí é como a gente sempre faz né gosta de fazer com o vídeo com uma escrita que seja mais limpa né que tenha menos as coisas escritas o cantor mais ao meio mas já que não tem vai essa mesmo a gente vai deixar ninguém sem 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 vídeos aqui né o pessoal pediu é isso aí pessoal vamos sair daqui de linhares que a terra dele aqui do espírito santo e vamos até vitória está de vitória lá antes de tudo quero falar da minha amiga a minha amiga a minha amiga virgina lume está aqui ó minha amiga do espírito santo e gente feliz que vai ir todo dia está aí com a gente ela é a filhada do grande carreira está aqui com a carreira minha grande amiga aqui do canal já desdotei ela como eu não consigo esquecer ela é aqui o mundo encantado 3 ela canta as músicas e das histórias da carreira e outras músicas e músicas que ficavam por exemplo eu sei músicas românticas muito bacanas temos aqui também é 20 grande reizinho também música que vocês viram aqui muito bacana tem músicas de raiz né que o chefe tá vivo de raiz temos aqui em guerra ali na canta a TV de Itajubá também são lá do programa canta e cara canta tem essa dupla música e eles falaram de mim quando foi entrevistado pela virgina e a virgina foi entrevistado por eles também lá no programa deles lá da web de Itajubá falaram lá no nosso canal então a gente está sempre divulgando eles aqui e a virgina é modelo é cantora é apresentadora e e muito bacana repórter ela faz de tudo é gente finíssima então saindo aqui do hotel simulando e pessoal vamos fizemos um show aqui com o Irlanda e vamos lá pra a vitória 160 km aqui pessoal vamos entrando aí saindo aqui do hotel deixa eu tirar uma foto aqui né pessoal segura aí tio segura aí que eu vou fazer uma foto aqui do Irlanda aqui que eu não fiz foto pra pôr na capa lá não então é isso aí pessoal quando não tem tem jeito assim a gente arruma uma foto de que jeito que fuge a gente faz o ônibus viu pessoal então é isso aí vamos em frente quer ter os amigos aí o pessoal aí que faz nada ele gosta de fazer só de cantor famoso né cantor famoso é fácil né você vai ali no Google lá na página dele tem milhares de fotos né e aqui não eu vou perguntar no pessoal que tá começando agora pessoal só tem as vezes uma foto e algumas músicas umas duas músicas e aí a gente vai vai ajudando a gente que pode aqui as pessoas aí né pessoal que tá na sua trilha de sucesso né estamos no mapa aqui que é o mapa mais antigo que chama mapa mapa R então é Brasil total direto aqui saindo aqui de Linhares é uma simulação não é um mapa muito muito idêntico à cidade né mas as placas até porque o mapa bom mesmo não tá chegando até aqui ainda é um mapa que tem todas as cidades né Porto Seguro e Vitória vamos direto né vamos direto então direto para Porto Direto Porto Seguro Ah então agora tem mais um esquema do palco aqui ó você pode votar hein vou votar no Elano aqui ó você pode votar no Elano deixa eu marcar aqui ó meu voto aqui ó quatro meia cinco cinco tá aí ó já votei aí bacana já votei aí todos vocês podem votar no palco lá né para o cantor do ano né então a gente vota nos Elano então você que entra no palco aí quando vocês são artista aí sempre vota né para um para você mesmo né eu sempre voto aqui nos cantores que eu pego aqui no palco eu voto para eles nós vamos lá vamos subindo aí direto aqui no nosso simulador aqui Orlando Dias Orlando Dias né fui procurar lá no Google só parecia Orlando Dias né mas ainda bem que ele foi lá e me mandou alguma coisa lá no palco MP3 lá e umas músicas e eu peguei lá no Face que ele tá lá no meu Face lá se não não ia achar nunca por ia é pôr de seguro mas vamos lá do outro lado lá ó isso aí bacana hein bacana ônibus aí também não ficou tão ruim não né pessoal ficou legal né ficou legal ficou legal é que a gente é acostumado a fazer um tipo de ônibus né daqui a pouco vai fazer um outro tipo assim bem mas é analisando eu já fiz é muito assim né é que eu estou estranhando porque tem muita letra ali ó entendeu as letra da música tá na foto né não tinha outra ali pra mim pra mim colocar né então se tivesse eu colocaria vamo tio vamo lá não andou eu vou hein aqui assim não andou mas vai tá aí já vamos dar logo a câmera a nossa câmera drone aqui lá de cara pra mostrar aqui ó usando o Elano aí 8x2 top de linha Orlando apareceu tanta coisa o Elano lá do o Elano que era jogador que é jogador não aparecia ele mas tá bom a gente vai faz com que tem por isso que o nosso canal aqui é um canal interativo Linhares Vitória direto é Muriahé no estado do Rio então é isso aí pessoal mas ficou bacana ficou bom nosso musão é top ele é o cara simples e ele falou pra gente faz aonde você quiser mas quando eu vim ver aqui esse mapa tinha Linhares aí eu falei vamos fazer em Linhares vamos lá vamos na máquina show de bola hein vambora ainda temos 121 km temos aqui a parte do a parte do ônibus aqui ó tem uma parte de cima do ônibus aqui ó que bacana essa parte de cima do ônibus dvz aí bacana legal demais aí tá aí ó sempre a parte aqui também com o pessoal aí ó pessoal que vai junto com o Elano aí ó pessoal aí ó tá todo mundo aí tá todo mundo aí Vitória Linhares eu quero ver vamos direto aqui a parte da cabine né quero deixar um forte abraço além da minha amiga aí da Verginha que tá todo dia aí gente finíssima não tem nem palavras pra falar e os amigos aí estão sempre aí né tá todo mundo aí sempre elogiando aí o canal elogiando aí as postagens que a gente faz né os ônibus aí os vídeos desses cantores que estão começando agora aí né então as vezes também eles nem estão começando agora eles estão na estrada há muito tempo mas ninguém conhece e aqui a gente divulga né consegue eu comecei a fazer esses vídeos aqui só de brincadeira aí veio um pediu veio outro pediu fazia só dos famosos lá né os fitonzinhos nem era eu que fazia que fazia as pinturas aí essas esquinhas que se chama aí essa envelopagem aí a plantagem se chama aí do cantor no ônibus era o meu amigo el então cheguei a comprar um pacote de de cantores assim né pintura de cantores aqui né pra fazer os vídeos aí depois foi aparecendo um pessoal o pessoal pedindo aí como fazendo como fazendo e hoje em dia temos mais de 1.300 vídeos aí de cantores aí famosos e nem tão famosos né então faz mesmo o que é o sonho de todo esse pessoal da música o sonho de todos eles é é ter um um veículo desse né é seja ele aquele cantor que tá começando agora que só tem uma música só tem uma foto que faz lá os seus vídeos lá no celular lá no fundo de casa lá com um órgão lá né um pianinho lá uma pianitinha lá um tecladinho lá e uma santona ou aquele que tem milhões né então é os caras tem o sonho de ter um ônibus isso aqui né aí a gente realiza o sonho desse pessoal aí que tá começando ou aqueles que já estão na estrada há muito tempo aí se não conseguir a gente faz esse sonho é realizado aqui um pouquinho antes né pessoal vamos lá estamos esse mapa não é não tem muita arquitetura ele tem mais é urbano né pessoal assim não tem muito urbano ele tem mais é é é mais é rural né pessoal é negócio de tem oi tem mato pra caramba fazendo então é muita estrada né e vamos lá tá faltando alguns quilômetros cinquenta e nove quilômetros estamos chegando aqui com Erlano Dias vambora vamos passar esse cara aqui então aqui a gente não deixa ninguém sem fazer só não só não fazemos é aquelas se o cara não trouxer uma foto e nem tiver a música né música no palco mp3 assim entendeu aí não dá pra fazer mesmo também aquelas músicas pesadas que aqui nós toca funk toca tudo né toca gospel toca quadris carismático só não tocamos aquelas músicas só não fazemos aqueles cantores que tem música pesada de funk lá então não é o canal não é o nosso canal né o cara vem pedir aí eu já dispenso aí entendeu porque é canal familiar aqui não tem palavrão entendeu o cara que põe uma música lá meio pesada funk pesado não aqui não tem que procurar outro canal aí que é o canal de familiar pessoal aqui é tudo familiar aqui assistiu o pai com a filha o vovô com a netinha a mamãe com o filhinho então não dá o filho com aquele então não dá pra ficar com no rio esses funk pesado aí que não não agrega nada né não agrega nada né então não é pra conhecer ambiente não é pra ficar com no rio se isso faz com no rio deve ser eu já ouvi falar assim aonde então aí nós fazemos né mas aquele funk pesado negativo pessoal do Sedex aí Vitória Governador Baladares dava pra esquerda aqui com a Vitória vamos terminar lá em Vitória saímos lá de Linhares ô tio segura aí tio vambora aí nós estamos atrasados aí Irlano Dias, vamos embora que não está só esse cara do correio aqui que está devagar vamos aí tio, vamos aí, vai com o Bob aí, é o Bob, vamos embora, Constellation, vamos vamos embora, Vitória, estamos chegando, falta 16 km, vamos fazer mais um show aí do Irlano Dias, seu bus top show, é isso aí, o pessoal fala, vai lá dentro, lá dentro é outro vídeo, aqui tem que ser aqui fora, nós temos que divulgar o artista, não ficar lá dentro para fazer o que, a gente não mostra o artista, tem que mostrar o artista aqui, o nome dele, o ônibus dele, então ela tem que vir aqui fora, que aqui fora é mais ruim para dirigir, lá dentro é uma maravilha, aqui dentro é uma maravilha, tem retrovisora, você faz o que quiser, agora lá fora é zoom para todo lado, câmera dá zoom, é meio ruim de dirigir, meio ruim demais, mas a gente tem que fazer o vídeo, o vídeo tem que ser assim, o formato do vídeo é esse, então, vamos entrar aí nesse hotel aí pessoal, hotel aí bacana, deixa encostar aqui vai, vamos terminar nesse hotel aí o nosso vídeo viu, vamos tio, não dá para entrar aí não, com esse opalão aí, caraca, é o Paulo Chevette, cara não consegue entrar com esse opalão, saca um carreto, vamos embora, vamos entrando ali no hotel para terminar o nosso vídeo, e o Orlando aí, vai dar um tempo aí, tomar uma ducha, comer um sarapapapel aí, uma caldo de mocotó aí, para pegar energia, para fazer o show, hein, isso daí, é assim pessoal, terminando aí a música, nós terminamos o vídeo, com esse ônibus roxo, com cor de açaí, com cor de amor 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 Valeu, fui!